Tô com pena Ele chega do trabalho, toma banho e cai no sono Nem carinho ele não quer Que a pobre da mulher fica só no abandono Oi, vizinha, ouça o conselho que dou Pra acordar esse atrevido Jogue água no marido, nesse tal de dormidor Ele só fica de folga nos domingos e feriados Porém não vê que a mulher sempre tem lhe procurado Ele vai lá no boteco, volta com bafo danado Na cama ele desmaia, como quem fugiu da raia De pescoço pendurado Oi, vizinha, ouça o conselho que dou Pra acordar esse atrevido Jogue água no marido, nesse tal de dormidor Quando é de manhã cedo, ela tenta lhe acordar Mas a moleza do homem, não deixa ele levantar Mesmo assim ela insiste, mas a moleza é tanta Vê se dá uma de artista, pega esse trem e belisca Quem sabe ele levanta Oi, vizinha, ouça o conselho que dou Pra acordar esse atrevido Jogue água no marido, nesse tal de dormidor Oi, vizinha, ouça o conselho que dou Pra acordar esse atrevido Jogue água no marido, nesse tal de dormidor Jogue água no marido, nesse tal de dormidor Jogue água no marido, nesse tal de dormidor